Olá galera, começando mais uma live aqui no canal do Mutru, sejam todos bem-vindos, vamos continuar aqui o... Code of War Busca do Zeramento Code of War Oi gente, tem uma pergunta, alguém sabe onde encontrar o outro olho do Mimir? Me desculpa, na verdade o Odin me pediu pra... Ele queria construir... Ele me mostrou, sabe... Recusei, desculpa, dá só uma licencinha... Bom, não serviu pra nada Sabe, nessa mesma época, Odin apareceu me procurando pra construir uma estátua com algum compartimento secado Já que não era uma arma, e os Aesir são um bando de canalhas dos infernos, também achei melhor recusar Mas sei que ele construiu assim mesmo Qual era a estátua? É aquela do Thor, mostrando saco pra todo mundo no lago A estátua que a serpente engoliu Desculpa por isso, eu já tô melhor Como a gente vai procurar dentro da cobra? Dentro? É melhor a gente perguntar o que a serpente do mundo acha disso Bom, rapazes, não sei o que nos espera Mas é melhor verificar se seus equipamentos estão prontos A trompa de novo Mas... Mas... O que... O que... O que... O que o que o que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entra no barco na boca da serpente A CIDADE NO BRASIL Caraca, olha o tamanho disso Bom, rapazes, passei por muitos lugares estranhos, mas esse aqui é novo É, também nunca estive na barriga de um gigante E você, pai? Não um que não estivesse tentando Esse tipo de reação já devia ser esperado agora Vamos nós Esse é um fedor cabuloso Barriga da fera Engraçado, eu costumava sonhar que me devorava Os sonhos não devem ser terríveis Só lembrei de uma coisa que senti Quando era criança Vamos achar a estátua Tem que olhar tudo com calma aqui Para não perder nada O cheiro não é tão ruim quanto pensei Lembra a cerveja de Urzi fermentando Até que agradável É? Você é estranho Até agradável Ai Água queima um pouco aqui Isso é água Né? Sim A maior parte Sim e não, né? Fica se mexendo Quer atracar aqui? Olha o olho Ali O martelo O martelo O que o verão está olhando aqui? O martelo O martelo A parte O martelo Papinho Nossa Tem um saco aqui dentro Nourando de boa No martelo É? O que é isso? 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 É melhor enfiar na minha cabeça para guardar em segurança Cuidado devagar Obrigado cara Tava com saudade do meu campo de visão Volte para a sala de viagem de Chico Não é só isso aqui dentro? Pensei que ia ter uma aventura foda aqui Ok, nem vi Símbolo da sobrevivência Que tal, Mime? Bom, não posso dizer que me sinto completo Mas já é um começo A Bifrost está intacta? Vai servir Já temos tudo o que precisamos Finalmente, vamos a Yotunhai Nada vai impedir a gente Rapazinho, é melhor não provocar o destino Tô escuro Como a gente faz pra sair? Como a gente faz pra sair? Vamos finalizar Segure o perfeito O que está acontecendo? Bom, isso me deu um pouco de medo Nossa presença está irritando o estômago de Jormungandr Não Tem algo errado O que ele tem? É bem ruim Caraca Que bom que acabou Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido Concordo, cara Segure bem Tente desequilibrar O barco está vinando Eu vou É o seguro Caraca Ele caiu, mano Não lembrava disso, não Garoto O que ele caiu assim? Acho que estou ficando acostumado O que houve com ele? A gente fez isso? Não Outra coisa O gigante morto Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha Freya Ela ainda é confiável Né? Até temos certeza Fique longe A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia Você está longe de casa Estou procurando meu filho Vocês dois Me ajudaram a ver melhor as coisas Você não sabe onde ele está? Não Mas os bosques e campos falam seu nome Sei que ele está aqui em Midgard Quando viu por último? Faz tempo Antes até de você nascer Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo Ali Eu imaginei Que se machucasse aquela cobra Acabaria atraindo vocês dores Vocês têm ideia? Alguma ideia? Do que me custaram? Meu filho Meu filho Mãe Eu estou aqui Não fuja Eu não vou sair daqui Mãe Sei que continua com raiva Sei que O que você sente não mudou Mas eu quero O que? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos 100 anos sonhando com esse momento Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer Cada palavra Para você entender exatamente o que roubou de mim Mas agora eu entendo Eu percebi Eu não preciso que você entenda nada Eu não preciso mais de você Não, para trás, Kratos Você não tem a ver Esse caminho Vingança Não vai te trazer paz Eu sei Você Depois eu cuido de você A família Primeiro De novo Não Ele vai me ouvir Parem com essa luta Eu preciso de ajuda Eu posso me proteger Do jeito que me protegeu? Uma cruz com isso É melhor você se virar, garoto Não vai ser bonito Não vou deixar você machucá-lo Não, garoto Certo Pare Não Não Atreus Está sangrando Respire, garoto Respire Não é Meu sangue O que é isso? Eu estou sentindo Eu posso sentir tudo E Victor E Victor Bem-vindo Boa tarde Tudo bom? Ele Ficou vulnerável? Ficou vulnerável? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente Não Pode ouvir o vento Estamos nos movendo O 7 é bem Bem terror Dá muito medo o 7 Freya disse que era maligno Ele não foi só ferido Quebrou o feitiço Ele pode morrer Creio que sim A memória está voltando Agora ele se lembra Eu não gosto de jogos de terror, Victor Ela está controlando aquela coisa? Fiquem fora disso Eu posso falar com ele Não, mulher Não pode Ele quer te matar Você não pode me deter Ninguém pode Cadê ele? Ele pode me matar Eu vou protegê-lo Não vou deixá-lo morrer Que comovente Tudo isso vai acabar logo Ali Pare com isso agora Eu nunca comi como Era divertido Eu nunca comi como era divertido Mais, mais Eu quero mais Fantástico Pare com isso Pare com isso Eu sinto Eu sinto Eu sinto Você é fraca, mãe Eu vou acabar com você Você pode não ver a destruição? Você pode não ver a destruição? Eu amo Eu não vou Eu não quero Eu amo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Quiro-me ali! O quê? O quê? O quê? Vamos! Acredito! Eu já estou aqui! O quê? A vida é a vaga! Você tem que parar! Eu vou massacrar vocês dois! Você acha que pode me derrotar agora? Não precisa acabar desse jeito! Mas não precisa passar! Direito! Amaste! Eu não sei que você vai morrer! Se você vai morrer, você vai se derrotar! Acha que porra! Por favor, todos vocês parem com isso! Acha que porra! 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 B, pir M&roud! Pr7 115 Acha que porra! Acha que porra! Iro M e o solfinha делает! Não deu! lamar saber nec! Devemos ser melhores. Bom, acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Opa, troféu concluído, Daniel. Eu sei que salvar ela era a coisa certa, mas ela parecia tão maligna no fim. Maligna não, matar o filho dela, rapaz. O filho. A morte de um filho não é fácil de superar. Mas ele ia matá-la. Ela morreria para que ele vivesse. Só um pai entenderia isso. Você me deixaria te matar? Se isso fizesse você viver, sim. Olha, isso não foi fácil para ninguém, cara. Mas acho que todo mundo concorda que foi a decisão certa. O mundo é um lugar melhor com a Freya. Ela só precisa de tempo. Vai se acalmar. De volta ao templo de Tir. Pela última vez. Ah, Jotunhai nos espera. E eu volto, galera. Eu vou ir no banheiro. Rapidão. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Agradeço. Amém. Voltei, vamos lá. Voltei, vamos lá. Voltei, vamos lá. E vai recomeçar a vida no norte. Se viver tempo suficiente para fazer isso várias vezes, pode chegar tão longe quanto esse lugar. Quando cheguei, já conhecia a reputação de Odin. Então resolvi demonstrar meu valor, oferecendo algo que lhe apreciaria. Um poço místico de conhecimento. Ou melhor dizendo, um poço de água com cogumelos místicos, suficientes para um deus ter visões. Ah, ele ficou bem impressionado. Não posso afirmar que o que ele viu o fez tentar arrancar os olhos, mas consegui impedi-lo antes que terminasse o serviço. Então eu o convenci que foi seu sacrifício, feito por uma forma ainda maior de visão, a ser conseguida, blá, 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 blá. Eu achava que ele não tinha sacado, mas quando ele pegou meu olho, vi que eu nunca o enganei. Ele sabia que eu passei a perna nele. Disse que fui sábio e me contratou para garantir que eu ficasse ao lado dele. E por muito tempo eu fiquei, mas ele guardou o rancor. E agora a gente vai lá na terra dos gigantes. O que vai ser dessa coisa? Acho que hoje à noite eu começo o Spider-Man, hein, galera? Lá vamos nós. Nem acredito que vamos ser os gigantes. Bom, se as coisas acontecerem como planejado. Vá em frente, ajuste para Jotunheim e vamos para lá. Provavelmente. Vai no último. É só ir para a direita ali, para a esquerda. Garoto, a cabeça. Prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não, você vai ficar bem. Bom. Agora, garoto. Agora, garoto. Peguei. Devemos estar perto. Bom, o que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrasse... Os peitos macios e perfeitos de Siv. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Ah, não. Não, 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 não. Não, tá bom, droga, tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não, não consigo. Beleza. Pronto. Vamos. O que eu fico mais alto. O que eu fico mais alto? Tem mais planos pra você. Voltei logo. Por favor. Não fica se achando junto. O que eu fico mais alto é 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 o que eu fico mais alto. Olha, são os dedos do gigante. Tô vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Verdade. O que você está fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Podemos ir. Falta até um pouco. Groto. Lephielma. Amém. Hum. Garoto. Nada. Só pensei ter ouvido vozes agora. Oi! Tem alguém aqui? Que lugar é esse? Todos devem ter vindo para cá quando deixaram Midgard. O que sobrou deles? Odin e Thor estragando tudo para todo mundo. E Loki? Boa tarde. Estou no final aqui, zerando. Já? Demorou, pô. Fiz várias lives. Ontem mesmo eu fiz... Ontem mesmo eu fiz lives de 9 horas, cara. Sou nada. Fiz várias lives gigantes desse jogo aqui. O jogo é grande, mano. Onde eles estão agora? Os gigantes voltaram para casa para sobreviver. Mas não sei se deu certo. Mas ainda tem que platinar o jogo. Quem é o guardião? quantos gigantes são eu? O que é o guardião? Tenta e dois mil. Olha só. E tem que vergonha, né? Tem que vergonha que eu tenho. Caral, como quante da espécie que eu tenho? Neto e dois mil. Tive que colocar minha arma no máximo ainda Cadê minha arma? Aqui, ó Dá pra ver o cinto Eu devia senti-los Mas não Esse lugar tá morto O que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta é respondida e surgem mais duas Espera! Pai! Tem algo acontecendo O seu machado É a mamãe Olha Ela tá discutindo com os gigantes Ela Conhecia os gigantes? Somos nós Quando conhecemos a serpente do mundo Mas como? E a nossa luta com o Baldo? Mas isso foi agora Espera Eles sabiam tudo o que ia acontecer O dragão na montanha O construtor Todas as gravuras Isso é a nossa história Não É a sua história Mas O que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos Você não sabia Ela era uma giganta Eu sou um gigante Por que ela não contou? Ué Você falou que não gostava da voz dele? Ela nos mandou aqui Pra encontrar isso Mas Era só falar a verdade Eu acho bom Eu acho top Baldo não foi enviado pra me achar Estava atrás dela o tempo todo Sem saber que eram só cinzas Se ela tinha um plano pra nós Eu confio Seja o que for Aliás Ela não errou até hoje Não é desforçado 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 Combina com ele Sim Nós estamos Sim 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 Eu acho natural Acho normal Combina com ele Combina com ele Direitinho É o que eu acho Mas cada um Com a sua opinião Um pouquinho Vamos tanto Que bom Que bom A minha Que bom A minha Música Vou jogar as cinzas da mãe dele. Eu joguei o Halo todo, eu zerei em live, achei legal o Halo também, bem legal o Halo, gostei muito. Vem garoto! O Halo é bem legal, mundo aberto, várias coisas para fazer, eu só não fiz tudo né, só fiz o modo história do Halo, foi bem top. Tanto gigante, caraca velho. Pai? Não. Vamos fazer juntos. Filho... 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 E aí eu te amo e os gigantes todos eles se foram e não tem mais nada aqui e vamos bom eu sei que a mamãe era gigante então eu sou parte gigante e parte deus e parte mortal certo acho que só não entendi uma coisa meu nome na parede os gigantes me chamavam de Loki Loki é o nome que sua mãe queria dar Deus da mentira deve ter chamado você assim para o povo dela mas por que falamos disso outro dia vamos para casa o Loki não é o deus da mentira o 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 a localização todas as valquírias corrompidas foi revelada no seu mapa o 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 do o 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 onde fica a minha casa aqui? nem sei mano o 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